Nós estamos aqui no camarote com a realeza, né, princesa Catarina, tudo bem princesa? Tudo bem gente, vamos animar essa festa, gente, vocês não tem noção, a emoção que tá nessa festa maravilhosa depois de tantos anos, tantos anos que parece, né, uma eternidade, gente, só gratidão, só gratidão e vamos curtir até o final, pelo amor de Deus, hein? Olha a sensação de ser escolhida pra princesa de uma festa linda dessa, toda remodelada Que responsa, né? Que responsa, gente, eu espero transmitir a maior intensidade de luz e alegria que eu consegui pra encantar cada um de vocês e propagar culturalmente essa festa tão linda Agora nós estamos aqui com a princesa Dávila Isso mesmo, oi gente, tudo bem? Só a princesa com nome diferente, gente, Catarina, Dávila, mas são lindas, né? Dávila, e a responsabilidade? Olha, é muito grande, muito grande, mas é uma felicidade imensa O rodeio Catanduba é enorme, então é só gratidão mesmo, tá participando de uma festa desse tamanho, dessa estrutura E depois de tanto tempo, como a Catarina disse Dois anos, gente, dois anos sem festa E como eu falei pra vocês, os bravos estão integrando uma festa linda Todo remodelado aqui, o recinto de exposições Nem parece que era mesmo o recinto de exposições Boa noite, rainha! Boa noite, gente! Eu me chamo Tainá e é um prazer enorme estar aqui Gente, o rodeio de Catanduba, ser rainha do rodeio de Catanduba sempre foi um sonho E eu não tenho palavras pra descrever essa emoção De estar aqui com as minhas amigas, com vocês, com os convidados do rodeio Com os peões que são... Seriam os peões que vão montar? Eu vi, menina Eu vi A beleza deles, eles são maravilhosos, muito talentosos Nossa, concentração, a gente estava na concentração Vocês estavam? Eu não fui lá ainda Como que é difícil ser a rainha de estudo? É, é difícil Mas, gente, a realeza em si conta com a presença das princesas também A gente divide esse papel Mas é muito complicado Gente, é a cara do rodeio, né? Então E pra chegar até aqui, teve uma etapa, assim? Teve algum processo, assim, que você teve que passar? Teve A gente teve a inscrição, né? Teve a seleção Foram algumas selecionadas Várias meninas daqui de Catanduba E depois a gente teve a entrevista A fase da entrevista foi a mais complicada Imagine você, meio tímida Porque eu estou falando um monte aqui porque eu sou tímida Agora, imagine você, meio tímida Ter que ir lá, se colocar Dizer o porquê você tem que ser a rainha O porquê que você tem que representar o rodeio Então, é bem complicado E uma peculiaridade que eu notei É que, tipo assim A realeza em si Está aqui representando a beleza da mulher brasileira Nós temos loira Nós temos a branquinha Temos a morena, a negra Toda cacheada E isso é assim É o auge, né? Porque, tipo assim Mostra que todas as mulheres são empoderadas E todas as mulheres podem, né? Sim, mostra que você Representando a parte negra Que você pode estar onde você quiser Que a gente não tem um perfil para cada local Que é tudo para todo mundo Então, estou aqui representando todas as meninas negras Que queriam estar nesse local E dizer que é possível, gente Basta ter força de vontade lá